Nova Alegria 2, zona sul da capital. E hoje aqui uma tristeza para os moradores e eu diria também para o Corpo de Bombeiros, olha só, do estado do Piauí, que nesse momento estão tentando tirar aqui de uma fossa uma vaca que caiu aqui, olha. Está aí os homens do Corpo de Bombeiros nessa missão, uma missão difícil para eles, olha só, armaram aqui já toda uma estratégia para que essa vaca seja retirada desta fossa. Olha aí, nesse momento aí, olha aí, a vaca já sendo retirada pelos homens do Corpo de Bombeiros e ela está sofrendo muito aí, olha, porque na realidade é uma situação de extrema delicadeza. Olha aí, olha, quebrou, olha aí, é difícil porque ele pesa muito, né? Sargento é um trabalho realmente muito delicado. Com certeza, Tony, aqui nesse local, entendeu? Porque não há espaço, devido à gravidade, esse boelho está bastante cansado, entendeu? E dificulta bastante. Pega ela lá e me dá a ponta de volta, não, tu passa pegando a corda que está lá no pescoço. Vai, agora vai pelo... Agora vai, Sargento. Vai. Vai, deixa ela deitar, vai. Vai, isso, bota a pata. Beleza. Foga, foga. Foga, foga. Foga todo. Foga. Olha aí, graças a Deus, o animal agora já fora da fossa, mas ele sofreu muito. Olha, filho, vem aqui, a gente vê aqui, ó, a parte aqui, próximo ao rabo aqui, olha, muito sangue, ficou bastante ferido aqui, ó. E segundo os vizinhos aqui, vários animais estão soltos nesta região aqui do Nova Alegria 2. Amigo, você sabe de quem é esse animal? Sabe não? Porque eu estou dizendo que é do senhor, não é do senhor. Se fosse bem, eu dizia, tome. Não, não é do senhor. Eu sou cidadão. Não, não estou aqui, é do senhor, não estou perguntando, não é do senhor. Não é do senhor, não é do senhor. E o senhor sabe de quem é? Sei não. Não sabe? Sei não. Os animais pertencem a ele aqui. É o que os vizinhos estão dizendo. É dele? Rapaz, ele cria a vaca, ele. Ele cria? Cria. Então é dele? Eu não sei se é dele, não. Olha aí, olha aí, olha. Agora, olha aí, olha o que é que acontece. Olha o boi, meu filho. Olha o boi se espantou a vaca, o boi não sei bem. Olha aí, se espantou enquanto a gente entrevistava e caiu o rumo aqui à população. Ele agora, meu amigo, está em liberdade. Olha o ovo correndo lá, olha. Olha ele correndo, olha filho. Olha o boi, filho. Na nossa saída, o residencial Nova Alegria 2 diz que quer dizer o gargão do Negão Black. Eu não tenho culpa. Então eu pergunto a você, filho. Está na lente? Então está na tela da TV Antena? Sim.